A Câmara Municipal de Aguaíno realiza nesta noite a sessão solene de entrega às unidades terceiro sargento PM, alaúr, alaúr, alaúr e diploma de honra médio aos policiais de SAC e da Outras Providências. Para bancar a mesa, convidamos vereador Edmundo Martins Monsais Jr., presidente da Câmara Municipal de Aguaíno. Vereador Igor Porte, secretário da Câmara Municipal de Aguaíno. Primeiro-tenente Pires, comandante do primeiro pelotão da quarta companhia, o jefe quarto do veterinário. Aguinaldo Leandro, comandante da quarta civil municipal. Major Souza, comandante do 24º Batalhão PTM. Sr. Jorge Luiz Siaco Mazi, delegado de Polícia. Convidamos também, para tomar em seus assentos, os vereadores Celso Augusto Castelo de Moraes. vereador Luiz Antônio Milanesi. Vereador Luiz Carlos Maneiro. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Marcucci. Agradecemos a participação da seguinte autoridade. subtenente Reinaldo, comandante interino do pelotão de Aguaíno. Anunciamos os menejados desta noite e convidamos para ocupar em seus lugares. senhor Osvaldo de Barros, guarda municipal de Aguaíno. Cabo da Polícia Militar Lombiária, Edilson Stanguini Ferreira. Cabo da Polícia Militar Rogério José Barbosa. Policial Civil, senhor Carlos Alberto Rosalim Filho. Neste momento, convidamos a todos para que, em posição de respeito, acompanhe a execução do governo nacional e do município. Cabo do município Araúno shoutero do município de Aguaíno Ferreiraou de Boa. Anunciamos a試 1946. Música 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 Gostaria de comunicar a presença, o subtenente, a Dilson Moreira, da Reserva da Polícia Militar. Para fazer a abertura oficial da sessão solente, anunciamos a palavra com o presidente da Câmara, o vereador Edmundo Martins Gonzalez. Música Podem sentar, por favor. Boa noite. Declaro a abertura presente, sessão solente. Saúde ao mesmo diretor aqui, na pessoa do Dr. Jorge, a proporcionalmente todos os sete civis aqui presentes, o Marjorie Sousa, o Tenente Pires, a proporcionalmente todos os militares aqui presentes, os sete militares, a proporcionalmente o Comandante Leandro, a proporcionalmente todos os guardas municipais, todos os vereadores presentes, os nossos homenageados e o público aqui presente. É com grande satisfação que a Câmara Municipal de Aguaí realiza essa sessão solente para prestar tal homenagem. A Casa do Povo de Aguaí abre suas portas em uma sessão solente para receber homenageados policiais e guardas civis municipais do destaque do ano. A conegoração denominada Menada do Terceiro Sargento Policial de Aguaí realiza o Júlio e Diploma de Aguaí realiza os policiais de destaque do ano foi criada por essa Casa de Leis através da resolução número 2, de 6 de julho de 2017, em homenagem ao Terceiro Sargento de Aguaí realiza o Júlio, nascido em Santos em 1º de agosto de 1969, filho de Aguaí realiza o Júlio e Mercedes de Aguaí realiza o Júlio. Ingressou na Escola Superior de Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo em 15 de janeiro de 1990 e se formando em 20 de julho de 1990. Foi promovido a CAP, PM, em 21 de abril de 2014. Ao tempo do curso de formação de soldados, foi classificado o 36º Paralelo da Polícia Militar em setembro de 1990, exercendo suas funções na cidade de Niveira, São Paulo, até o dia 14 de abril de 1992, quando foi movimentado por conveniência própria para o 24º Batalhão de Polícia Militar, exercendo suas funções no município de Aguaí, até o dia 1º de agosto de 2001. Foi transferido para a sede do Batalha de São João da Boa Vista, onde permaneceu até o dia 3 de abril de 2005, quando novamente se transferiu, voltou a exercer suas atividades em Aguaí, até o dia 30 de outubro de 2014, aonde faleceu em combate. Assim sendo, a Câmara Municipal de Aguaí recebe nesta noite os policiais e guardas municipais que se destacam e trabalham pela cidade, que merecem reconhecimento e a devida valorização pelos poderes constituídos no município. Esta honraria é denominada Terceiro Sargento de Policial Militar, a Laura Branco de Ouro Vista, homenageada a um grande membro da Polícia Militar, Polícia Militar Poloviária, Guarda Civil, Polícia Civil e Guarda Municipal Havaian, que estão vivendo e exercendo seu trabalho e protegendo a sociedade. O nosso desejo é que vocês continuem sendo um exemplo de vida para todos nós e que Deus abençoe a todos. Neste momento, iniciaremos a entrega das homenagens. Convido o presidente da Câmara Municipal de Aguaí, Edmundo Marte, com os Jardim Júnior, e o primeiro tenente Filhos, comandante do primeiro pelotão da 4ª Companhia do 24º BPMI, para que faça a entrega da honraria a homenageada. Ao senhor KPMologiária, Edmilson Estanguine Ferreira. Aplausos 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 Convido o vereador Celso Augusto Castelo de Moraes, E o Agnaldo Leandro Moro, comandante da Guarda Civil Municipal, para que faça a entrega da honraria a homenageada. Ao senhor Oswaldo de Bagos, Guarda Municipal de Aguaí. Aplausos 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 Convido o vereador Igor Porte, Imago Rui Major Souza, comandante do 44º Batalhão, Perenquim, para que faça a entrega da honraria a homenageada. e a presença do Tenente Real. Ao cabo, a Polícia Militar, Rogério José Barbosa. Aplausos 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 Convido o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Marcucci e o Sr. Jorge Luiz Ciago Masi, Delegado de Polícia, para que façam a entrega da honraria ao homenageado. Aplausos Aplausos Finalizada a entrega das honrarias, passo a palavra ao guarda principal, senhor Osvaldo de Barros. Boa noite a todos. Primeiramente quero agradecer a Deus por estar aqui, segundo os meus familiares que estão presentes e a todos os meus amigos que estão aí na plateia. Também quero parabenizar a Câmara Municipal por ter criado essa lei e homenageado os policiais da cidade. Em nome de um grande amigo nosso, que foi o branco. Parabéns para a Câmara Municipal. Enquanto essa homenagem que recebo hoje aí, eu quero falar com meus amigos. É de todos nós, da Guarda Municipal, todos os integrantes, eu divido elas com eles, pois o objetivo nosso é atender a população dentro do possível que a gente faz. A gente às vezes faz o possível e o impossível, então isso aqui não é só meu, é de toda a corporação. E eu agradeço a todos e fico com Deus aí. Passo a palavra ao cabo da Polícia Militar, senhor Rogério José Barbosa. Boa noite a todos. Boa noite aos seus integradores, mesmo de atualidades. Quero agradecer primeiramente a Deus, sem ele estaríamos aqui. Quero agradecer a família que me suporte todos esses anos aí, nessa carreira que não é profissão só com sacerdócio. Quero agradecer aos pais das municipais que desdobram, vão fazer o serviço deles aí, inclusive correndo riscos aí, até para mais. Agradecer meus irmãos de casera, meus irmãos unitários, porque sem vocês eu estaria aqui. E hoje faz quatro anos que o branco morreu hoje de manhã, eu me lembro, eu estava saindo do serviço e o branco estava entrando, e naquele dia ele ia passear à noite. Então esse horário que eu estou aqui falando com vocês, seria o horário de passeio de mim, né? O Neves, está aí? O Afeto Pé. Isso aqui é para você também, tá? Participou daquela cena, daquele dia. As duas comandantes, o comandante de batalhão, Ibro Bort, vereador e guarda municipal, que quando essa medalha foi instituída, eu, o Cabo Bento Barbosa, critiquei muito, porque eu entendia como sendo um momento propício, político. Comecei a entender que a vida não é só feita de política, e sem política não fazemos nada na terra, não fazemos nada na sociedade, e que ele queria prestar homenagem a uma pessoa que muito nós todos aprendemos com ele. Eu quero agradecer a Deus e, onde quer que o branco esteja, que isso aqui seja dele, né? Não, meu, porque aprendi muito, aprendi muito com os mais malos que aí estão, aprendi muito com o Neves, agora sargento Alain, né, seu sargento, subtenente que aí está, mais antigo que eu, como na hierarquia militar, e ao tenente comandante que veio para cá agora, senhor tenente Filiz, que trata as pessoas com uma humanidade diferenciada. Muito obrigado, muito obrigado ao comandante da Guarda Municipal, ao presidente desta casa, o senhor Edinho Marti, que não é Edson, é de público. Obrigado, senhor vereador Porte, tá? Minhas saudações de verdade. Peço desculpas por não ter entendido no começo o que era isso. Isso é muito importante, e eu e o Paulo Branco, quando entramos nessa polícia militar, juramos defender o povo paulista. Chegou aí, que eu vou ficar lá com amor, obrigado. Isso aqui também é seu, e eu pensei que você não iria, faria igual eu fiz, né? Eu não tinha força pra mim ainda, naquela sessão, e que Deus nos abençoe a todos, e que o Branco seja sempre lembrado. Obrigado, meu parceiro Eca Benrique, por estar aqui presente, e a minha família, e a Deus. Obrigado. Passo a palavra ao policial civil, o senhor Carlos Alberto Rosalino Filipe. Boa noite a todos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui essa noite, como a Rosa falou assim, que todos nós estaremos aqui. Quero agradecer que pra mim é uma honra também estar recebendo essa medalha, que lembra a memória do Branco, sem proteger a sociedade como Brava Moura. Quero agradecer também aos meus colegas de trabalho, a Lacaquil, estou me apresentando a eles, né? Ao Dr. Jorge, a Delegação Nacional do Dr. Rocha, não dividindo esforço pra que a gente consiga combater a criminalidade e defender os direitos do cidadão. Quero agradecer também a toda a minha família, que sempre vem me apoiando nessa caminhada. É uma caminhada difícil, agradecer a minha esposa por estar aqui presente também, que sempre me apoia. Então quero agradecer a todos. Muito obrigado. Com a palavra, Agnaldo Leandro Romual, comandante da Quarta Civil Municipal. Boa noite a todos. Primeiramente também gostaria de agradecer a minha esposa por estar aqui mais uma vez, né? Sendo o profissional da nossa economia pública, pelo nome da Ana Geada, com a Escorradinha. E o Branco realmente é um grande amigo nosso, que não saía da cara da gente, a gente também não saía da cara dele, era recíproco ali. E o afeto que ele tinha conosco, com a instituição Guarda Civil Municipal, e com os amigos, ele também, de casernas e policiais no lugar, que nos escreveu, era bastante, assim, amigável. Era aquela pessoa que, onde ele chegava, ele realmente transmitia uma alegria imensa. Queria também, aqui, acolhenta o que seja, cumprimentar aqui o Edinho Martins, aí da Câmara, após o cumprimento dos demais vereadores que aqui estão, também o Marcos Souza, que aqui está, o Tenente Mires, né? Acerte aqui com a gente também, o Reinaldo, após o cumprimento também, aí a todos os guardas civis municipais que aqui estão, e também o Dr. Jorge, o nosso parceiro aqui também, estamos sempre aí na luta do nosso dia, e os policiais militares aqui estão também, os policiais civis aqui estão, gostaria de cumprimentar a todos também, essa luta não para, pessoal, essa luta é sempre... Quanto mais a gente faz, né? A gente, parece ali que a gente está, digamos assim, esticando o giro, mas é o que a gente tem que fazer, é o que a lei permite que nós fazemos, então a gente está ali para fazer, para realmente dar uma maior sensação de segurança ao cidadão, e é para isso que as coisas de segurança existem. E gostaria de falar aqui um pouquinho do GCM BAS, homenageado essa noite, para quem não sabe aí no GCM BAS, ele está aposentado, já está um certo tempo, só com a sessão do regime seletista, então ele tem o direito de continuar trabalhando, se ele quiser, então ele está aí exercendo suas funções muito bem exercidas, e até foi indicado para cá, quando houve a solicitação, então gostaria de ter um trecho do ofício que eu encaminhei para cá, e indicando ele para receber essa honraria de hoje. Então está aqui, o GCM BAS, sendo muito disciplinado, e eu sou comandante, sempre demonstrou a delegação ao serviço, fez o trato oficial e a moratosa a todos, contribuindo de forma importante com a sociedade baiana. Em nosso município, o GCM BAS tem desenvolvido um excelente trabalho, e mesmo que o horário se foca, não mede esforços quando convocado para serviço. O motivo pelo qual merece essa importante homenagem, por cumprir vivelmente o slogan da procuração, demonstrando pela sua atenção, se ele realmente guardião e amiga da população. Então essa foi a... Eu faço parabéns para essa homenagem de hoje, muito mais que mereci. Parabéns mesmo. E que Deus abençoe. Faço a palavra ao primeiro Terrencíris, comandante do Terrencíris, perguntão da 4ª companhia, do 24º PNN. Primeiramente, uma palavra a todos. Eu não conheci o programa, mas isso, essa homenagem, essa noite aqui, essa homenagem para esses agraciados, ela é carregada de simbólismo, e de muita emoção também. Por exemplo, eu que não tive a oportunidade com você, de trabalhar com o branco, e tenho que fazer força para conter as lágrimas, ao ver, por exemplo, o cabo barbosa falando no branco. E que esse sentimento, pergunte, toda vez que a gente tiver essa solenidade, que essa lembrança seja privada, e que a gente tenha sempre em mente que alguns heróis não andam com capas, não doam, alguns usam apenas facas. E queria parabenizar os homenageados, em especial o cabo barbosa, porque eu tenho a honra e o prazer de trabalhar, aprender cada dia com essa pessoa. Obrigado, e uma boa noite a todos. Nesse momento, passo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, feriador de mundo, Marcos Gonzales Júlio. Boa noite a todos novamente. Só que hoje, uma parte, deixei comentar o presidente Wilson, o presidente Wilson. Boa noite, obrigado pela presença de vocês. O sergente Fernandes é presente, também é uma honra que temos aqui presente. E falar do branco é redundância, todo mundo se lembra do branco amigo, além do branco profissional, mas o branco amigo é a figura mais presente nesse desenho da vida de todo mundo. É importante guardar isso, essa alegria dele, e a gente conseguir carregar isso por muitos anos, aquela força de vida, aquela alegria dele, e o profissionalismo. a gente conseguir distribuir de um modelo de exemplo para que a gente conduz as nossas profissões. Fico muito contente com o homenageado da Ana de hoje, o Barro, o Zangui, o Barbosa, e o Carlos, são pessoas que direto e diretamente fazem e fizeram parte da vida da gente. Tanto os anos sem rir, essas valorosas populações, eu acho que é importante vocês carregarem essa singela homenagem que essa casa faz, mas tenho certeza que com um imenso coração e com uma enorme gratidão. Vocês que abdicam de muitas coisas na vida de vocês, principalmente de suas famílias, para guardar as nossas vidas, os nossos patrimônios, e tudo aquilo que é de importante para a gente. Então, parabéns a vocês e carregam essa homenagem com uma imensa gratidão que essa casa repassa para vocês. Muito obrigado no coração por tudo que vocês representam e por tudo que vocês fazem por nós. E manifestando nossos agradecimentos e cumprimentos a todas as pessoas que, através de suas famosas presenças, prestigiaram essa homenagem. Cumpridas as formalidades legais e solene, declaro encerrada a previsão. Muito obrigado a todos e uma ótima noite. Aplausos Obrigado.